Música Mas pode E vai com a certeza De que quem perdeu não foi você Prefiro me adaptar nesse vazio E fazer sofrer O que te veio chorar Parar Por meus enganos Arrocha, mãe, arrocha Não vou brincar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que falar Do que te deixar chorar Pra mim é um absurdo Daque se machucar Me diz pra juntar Percebou em pedaços Se Deus não escreveu assim Oh, paixão, só virou, mulher Não vou deixar pra lá Eu nem sou a pessoa Aqui no céu é do teu Senhor Vamos sucesso, essa garrafa da galera Estão aqui Garrafa, pente, manguei Desce o risco aí, graçou Então, sozinho, minha bota tô caindo Mas sei que ser um gizinho, eu tô quase pra namorar E um cidadão na casa dos homens Que me figura em tela, olhando o povo se beijar Não, eu não acredito, mas fica solteiro na balada Sem ter ninguém pra me amar Mas, com todas que eu me vou, eu sempre quero a cara Não, eu não acho uma pra que essa eu tô E tô com a cor, quero um domingo e coxinha Eu quero ir do caso sério, me vi nessa vida Na balada da artista, me fico brilhete E os homens jogam fora, me jogam a roupa peste Eu tô querendo um domingo e coxinha Eu quero ir do caso sério, me vi nessa vida Na balada da artista, me fico brilhete E os homens jogam fora, me jogam a roupa peste E eu sou reciclável, mas Arrochado, hein? Oh, meu Deus, oh, meu Deus E você é a verdade que eu sei Sentir o amor espretecer A hora em que eu te vi entrando Nunca me importava, enfim Quando você chega de casa Eu te abençoar E quando eu fiz amor contigo A noite veio a ler com a mente Foi a canção da descendida Foi a liberdade diferente Foi a última noite de amor Da gente Eu amo o calor de um momento A altura do meu pensamento Eu fui a dar E você é a verdade de dizer Sentir o amor espretecer A hora em que eu te vi entrando Nunca me importava, enfim Nunca me importava, enfim Quando você chega de casa Eu te abençoar E quando eu fiz amor contigo A noite veio a ler com a mente Foi a canção da mesma coisa Hoje em que eu fiz amor contigo Hoje em que eu fiz amor contigo Foi a última noite Sentir o amor estremecer Aama em que eu tive tanto Nunca me empapada, desistindo o momento Você me empapada, você me empapada Sim Que que eu vi Ou essa cena Você me empapada Hoje é a noite diferente Foi a última noite de amor Foi a última noite de amor Gente Alô 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 Se estimar do coração Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez do meu coração Se apaixona por vocês Não é justo nunca mais Por que não tem mais Se disser que não tem mais Então vocês vai Alô 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 Sua vida para tudo antes de amor